Tá estudando pré-EA e quer ver a correção da última prova? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou fazer a parte 4 do gabarito da última prova de Matemática 2020.2. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo pra você conquistar a sua aprovação. Vamos lá? Vem comigo aqui, ó. Na figura que representa parte da estrutura de um telhado, CD é a altura do triângulo ABC. CEDF é um quadrado de lado 3. Legal? O ponto E pertence a AC e o ponto F pertence a BC. Assim, a área do triângulo ABC é em metros quadrados e vai ser... Meu Deus! Vamos lá. Gente, preste atenção numa coisa. Aqui, ó, vale 3, que ele falou. É o lado do quadrado. Vale 3. Se aqui vale 3, isso daqui é a diagonal, é a diagonal dele, correto? A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Então aqui vale 3 raiz de 2. Tudo bem? Aqui vai valer 3 raiz de 2. Show de bola? Tranquilo. E aí eu vou garantir pra você, ele não falou nada, se esse triângulo ABC é retângulo e tal. Mas nós vamos garantir. Porque ele não falou nada, porque não precisa. Porque aqui vale 90 graus. Tudo bem? E aí, se você reparar, esse ângulo aqui vale 45 e esse aqui também vale 45. Correto? Consequentemente, esse aqui vale 45. E toda vez que você tem um triângulo, um triângulo retângulo e isóis, a sua altura é a metade da hipotenusa. Então, se isso é 3 raiz de 2, aqui é 6 raiz de 2. Tudo bem? Toda vez que você tiver um triângulo retângulo e isóis, a altura é metade da hipotenusa. Por que a altura é metade da hipotenusa? Porque a altura é metade da diagonal do quadrado, se tu for por aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Por que esse ângulo aqui vale 45? Porque tudo isso aqui vale 90. Até aqui tem 45. Faltam 45. Show de bola? Então, se a altura vale 3 raiz de 2, aqui vale o dobro, que é 6 raiz de 2. É o dobro, não é? Tudo bem? E agora, eu consigo encontrar a área. A área do retângulo é base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar 6 raiz de 2, vezes a altura, que é 3 raiz de 2. Isso tudo divididos por 2. 6 vezes 3 é 18. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que dá 2. Isso tudo divididos por 2. Cancelei. Qual o valor da área? 18. Está aí, no gabarito, letra C. Marca o V da vitória. Está até marcado, a gente tirou, né? Show de bola? A, C, marca o V da vitória. Bora para a próxima. No exáguro, A, B, C, D, A, F, G, H, I, J, são respectivamente os pontos médios. G, H, I, J, são respectivamente os pontos médios. De A, F, B, C, F, tal. Se A, B é paralelo a F, C, que é paralelo a D, E, A, então, ele está falando que isso tudo é paralelo, né? Isso tudo é paralelo. Está falando que isso tudo é paralelo. Beleza? Então, G, H, mais G. Ele quer G, H, mais G. Repara uma coisa. Vamos olhar só para esse aqui de cima, que você vai enxergar melhor. Vamos olhar só para esse aqui de cima. Se eu olhar só para esse aqui de cima, você vai ver que ele... Vou até... Deixa eu apagar isso aqui para você ver. Você vai ver que ele é um trapézio. E como aqui é o ponto médio, G, H, é a base média desse trapézio. E como eu faço para achar a base média desse trapézio? Eu somo as bases e divido por 2. Acabou. Tudo bem? Ou seja, G, H, é 3, X sobre 2. Tudo bem? Se você olhar para esse... Essa parte de baixo sozinha... O que eu vou botar de verde? Também é um trapézio. Logo, I, J é a base média do trapézio. Como aqui é 2X e aqui é X, I, J é igual a G, H. Então, a soma de G, H, com I, J vai ser 3X sobre 2, mais 3X sobre 2. Correto? Vai dar igual. Que dá 6X sobre 2. Que isso dá 3X. Morreu. Qual é o meu gabarito? 3X. Marco o V da vitória. Letra B de bola. Beleza? 3X. Morreu. Tranquilo. Zero trauma. Vamos à próxima. Sem trocar muita ideia. Matando a questão que é isso que tu tem. Tem tempo. Vamos embora, 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 tempo lá, é o teu maior inimigo, né? Sejam ABC pontos da circunferência de centro O, se medida de AB é 108, então aqui, vale 108 graus. E medida de BC, do arco BC, é 26π, opa, calma aí. A medida do arco BC é 26π sobre 45 radianos. Aí ele quer a medida do ABC, ou seja, ele quer a medida de tudão, né? Medida do ABC é tudo. Só que em radiano. Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que somar os dois. Você vai ter que somar esse cara com esse cara. Só que tem um porém. Esse daqui, que eu marquei aqui de verde, antes de somar, você vai ter que passar para radiano. Renato, como é que eu passo para radiano? Lembra, ó, π radiano são 180 graus, 108 são x radiano. Acabou, radiano, né? Radiano. Multiplica cruzado, por favor. Aí fica 180x igual a 108π. 180 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. 108π divididos por 180. Devemos simplificar de vez em quando, de vez em sempre. Sempre. Aí entra a maldade. Na prova, provavelmente, você vai simplificar até não dar mais. Você tem que se preocupar em simplificar até o cara de baixo dar 45. Por quê? Aí você vai ficar com o mesmo denominador e vai conseguir somar. Se não der, tudo bem. Mas se der, para o cara de baixo dar 45, você tem que dividir ele por 4. E o de cima também por 4. Tudo bem? Aí fica x igual a 108 dividido por 4 dá 27, né? 180 dividido por 4 dá 45. Então x é 27π sobre 45. Agora ele quer a soma dos dois. Olha como ficou fácil, ó. 26π sobre 45 mais 27π sobre 45. Repete o 45. Tudo bem? 26 mais 27 dá 53. Então é 53π sobre 45. Qual é o meu gabarito? Letra A. O P não entrou porque ele já botou aqui. Show? Matou a questão. Zero trauma. Pega essa maldade que é muito boa. Tá muito boa mesmo. Tá bom? Agora, se você seguir, você vai chegar aqui como no nosso caso sucesso do Léo. Boa noite. Gostaria de agradecer ao Renato e Marcão. Fiz a prova de julho da Pemesp e acertei 3 questões. Pensei comigo mesmo. Tenho que comprar a matemática para passar urgente. Comprei o curso para a prova de novembro e acertei 13 questões. A evolução foi gigante. Pela minha correção não foi aprovado. Faltou os pontinhos. Mas as aulas de matemática me ajudou demais. Comecei a prova pela matemática e eu disse para mim mesmo. Eu vou destruir essa matéria. E foi dito e feito. Gostei da minha evolução, mesmo não conseguindo a média. Mas estou muito feliz. Obrigado por tudo. E bola para frente. Vamos tentar de novo. Abraço. Vocês são os melhores. Léo Santos. Eu que agradeço. E você também, se seguir o método, é isso que vai acontecer. Porque ele serve para todo mundo. Serve para quem tem dificuldade. Para quem sabe. Para ganhar tempo na prova. É isso que a gente vai fazer. Show? Então bora lá. Continuar. Seja F de R em R dada por. A função é positiva. Importante você saber que quando ele fala a função é positiva, ele está falando que ela é maior que zero. Tudo bem? Ficou horrível, né? Ele falou que a função é positiva. Quando ele fala assim, ele está dizendo que é maior que zero. Então você vai pegar essa função, que é menos 2x sobre 3. Menos 2. E colocar que ela é maior do que zero. E aí vai achar a resposta. Vamos lá? O que tem x de um lado e o que não tem do outro. Menos 2x sobre 3. Maior que 2, né? 3 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar menos 2x maior que 3 vezes 2, que é 6. Aqui, vou multiplicar os dois lados por menos 1 para trocar o sinal. Vai trocar o sinal e a desigualdade. O maior vai virar menor. Imagina. Por que você já está multiplicando por menos 1? Porque eu quero x, não menos x, tá? Então vai ficar 2x menor que 6. Menos 6, né? Daí x é menor que menos 6 sobre 2. x é menor que menos 3. Beleza? Está aí. x é menor que menos 3. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca o V da vitória. Acabou, cara. Viu? É papum, 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 papum. É fazer, cara. Saber. Mas isso tudo tem que ter 3. Vamos lá. Se A é igual àquele monstro, é um número real. Então A é igual a... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vou botar aqui quem é A. De novo. A é igual a 1 mais 1 tangente de x sobre 1 mais tangente de x. Mais cosecante de x sobre secante de x. Se você não sabe os paranóis todos, aquelas regras todas, cara, tu precisa, pra mim, tu precisa saber seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, consecante. O resto tu desenvolve, cara. De boa. Porque tu vai levar tanto tempo decorando aquilo, tem tanta outra coisa mais importante. Vamos desenvolver aqui, ó. Vamos desenvolver. Aqui, ó. Como é que eu faço aqui em cima? Multiplico e somo. Então vai ficar... Vai ficar sem a brincadeira, ó. Tangente de x vezes 1 é tangente de x. Então aqui vai ficar tangente de x mais 1 sobre tangente... Opa, como é? Sobre tangente de x. Sobre 1 mais tangente de x. Mais... Quem é cosecante? É o inverso do seno. 1 sobre seno de x. Quem é secante? É o inverso do cosseno. Cosseno. Cosseno de x. Tudo bem? Aqui, nessa daqui, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tangente de x mais 1 sobre tangente de x. Vezes... Repete a primeira. Qual é o inverso de 1 mais tangente de x? 1 sobre 1 mais tangente de x. Mais. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre seno de x vezes cosseno de x. Por quê? Aqui é 1... Essa daqui é 1 sobre cosseno de x. O inverso é cosseno de x. Tudo bem? Tangente de x mais 1. Tangente de x com 1 mais tangente de x é a mesma coisa. Vai cancelar. Então, isso daqui, galera, é 1 sobre tangente de x. Mais 1 vezes cosseno de x é cosseno de x sobre seno de x. Galera, o inverso da tangente é a cotangente. Então, a cotangente de x, porque aqui é o inverso. E tangente de x é seno sobre cosseno. Se eu tenho cosseno sobre seno, o que é isso? É a cotangente. Legal. Mais cotangente de x. Logo, o a é 2 cotangente de x. Morreu. Esse é o valor do a. Está aí a resposta. Qual é a minha letra? Demarca o V da vitória. Legal? Questãozinha que a gente fez aí. Legal. Vou deixar só a tela aqui. Estou vendo aqui. Deixar só a tela para tu dar o teu print aí. Beleza? Viu? Questãozinha para matar, não se estressar e ser feliz. Ser feliz. Beleza? Vamos lá? Então, bora lá. Muda. Muda, muda, muda. Bora. Próximo. A figura mostra um paralelogramo sombreado formado pela superposição de dois retângulos. E apresenta uma dimensão de cada retângulo. Se um dos lados do paralelogramo mede 3,5, então a sua área é... E aí? A área. Como é que eu vou fazer para encontrar essa área? Meu Deus. Olha só. Eu tenho que focar nesse paralelogramo aqui, que eu vou botar de vermelho. Focar nesse aqui. Nesse paralelogramo que eu vou botar de vermelho. A altura dele vale 6. Se um dos lados vale 3,5, esse lado só pode ser esse aqui. Eu botei errado. Foi mal. Não é retângulo. Aqui é o paralelogramo. Não é retângulo. Se um dos lados do paralelogramo. O paralelogramo é esse aqui. Vou botar aqui de vermelho. O paralelogramo é esse aqui. Vou botar de vermelho, que é o que está pintado. Eu pintei lá em cima, não era lá em cima. A altura dele vale 6. Se um dos lados vale 3,5, esse lado só pode ser esse. Por que esse lado só pode ser esse? Porque esse outro lado aqui de verde, com certeza ele é maior que 3, cara. Se a altura é 6, ele é até maior que 6, ele inclinou. E a área do paralelogramo é base vezes altura. Então a área vai ser 6 vezes 3,5. Acabou. 6 vezes 3,5 dá 21. Morreu. Só isso. Simples assim. Marco V da vitória. Pegou a visão? O paralelogramo é aquele ali que eu botei de vermelho. A altura dele é a que liga ali as bases. Ou seja, que vai ligar aqueles dois. Daí, vai formar 90 graus aqui. Daí, a base só pode ser 3,5. Porque o outro é maior do que 3,5, com certeza. Beleza? 21, meu gabarito matou. E fechamos mais uma prova aí. Muito bom. Vamos continuar aí. Todo domingo, 5h15, prova da EA. Vamos corrigir todas. Já corrigimos um monte aí. 2019, acho que 2018 a gente já começou. 2020 já corrigimos. Vai ter de 2021 a gente vai corrigir. Vão ter todas as provas aqui no canal. Então acompanha que aqui é o teu canal. Agora, minhas redes sociais estão aí. As do Marcão. Se você quer ir para o próximo nível, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Tem toda a teoria de matemática, mas quatro bônus. Clica aí. Vai te deixar de cara para o gol esse vídeo. Esse vídeo não. Esse curso. E vamos lá. Assiste uma aula. Vê os bônus. Clica aí. Mensagem. Por pior que a vida possa parecer, sempre há algo que podemos fazer em que podemos obter sucesso. Está tudo dando errado, cara. Está tudo dando errado, cara. Alguma coisa que você consegue fazer e obter sucesso. Faz. Faz. Pensamento positivo sempre. Está aqui, olha. O mundo. Como diz o Marcão, cabeça de gelo. O mundo está caindo em cima, mas eu estou aqui, olha. Cabeça de gelo, mantendo, respirando fundo. Tranquilidade. Porque sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para obter sucesso. Show de bola. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço. Semana que vem a gente está de volta com mais questão da EA. Fica ligado que o MPP não para. Hoje tem vídeo à noite. Tem vídeo todo dia. Valeu. Um grande beijo. Até lá.